Agora a gente vai consolidar esse processo de drávia, guna, karma, samanya, vixecha e samavaya que são palavras que a gente... como é que se escreve? etc e tal a gente vai fazer dois blocos a gente vai fazer um bloco que é drávia, guna, karma e outro que é samanya, vixecha, samavaya a gente quer saber basicamente assim no, digamos, frigir dos ovos do capítulo 2 ideias que são centrais para o nascimento da medicina do Ayurveda atenção, medicina do Ayurveda bom, então, o que são os três primeiros termos que a gente precisa saber? só deixa eu dar um disclaimer para o pessoal do Youtube esse vídeo é um vídeo mais avançado, tá gente? então, se vocês estiverem boiando, isso daqui já é parte mais avançada do nosso curso de Ashwin e para pessoas que já são terapeutas e etc nossos cursos do Ashwin abrem em torno de no capítulo 1 com alguma frequência de informação aí na descrição ok, disclaimer feito podem seguir então, noção drávia, guna, karma a gente vai começar por aqui porque dado o nosso contexto de capítulo 2 é mais fácil de fazer assim D-R-A-V-Y-A drávia significa qualquer coisa que é uma matéria que é imbuída, endowed endotada, se a gente fosse traduzir assim de guna e por consequência de karma como que se escreve guna? G-U-N com pontinho embaixo A e karma é com K ok? então, atenção para a definição de matéria que vai ser utilizada dentro do Ayurveda aquele treco que tem determinadas gunas que abriga que é casa para aqueles habitantes ok? então, drávia é uma casa gunas são habitantes que performam ações dentro da casa karma é a base da ideia do Ayurveda para dizer se isso é uma cenoura ou uma cenoura ralada ou uma cenoura cozida ou uma cenoura soufflé ou um purê de cenoura ou qualquer coisa que seja então, do ponto de vista da mesma forma como em português a gente consegue falar gelo água e vapor para três estados diferentes de uma mesma composição química atenção para agora para a linguagem Ayurveda como essas substâncias possuem gunas diferentes e realizam karmas diferentes elas são nomeadas diferentemente mas nomeadas diferentemente num sentido radical e não num sentido adjetival num sentido nominal da mesma forma como a gente não chama de água gelo água líquida e água vapor ou seja, enquanto adjetivo a gente chama de gelo podemos chamar meio que de água e vapor a gente cria substantivos diferentes para essas para essas matérias isso significa que a composição química fundamental dela é menos importante do que a ação farmacocinética bioquímica whatever daquilo ok? então na perspectiva do Ayurveda por que que tomar água morna tem um efeito fantástico sobre o metabolismo ou água reduzida que seja e água normal não? aí você do ponto de vista bioquímico você pode dizer que a quantidade de caloria dentro daquela água é maior do ponto de vista bioquímico isso é uma afirmação verdadeira você vai no laboratório testa e beleza pá mas você não consegue estabelecer uma relação nítida dentro da do pensamento bioquímico por que que uma quantidade de caloria maior na água vai deixar o teu a sua indigestão ou qualquer coisa passar porque atenção vamos lá que essa é digamos a essência do capítulo 2 por que que a gente passa 20 blau-seção falando de Guna porque todas as matérias vão ser definidas a partir de Gunas sejam elas inorgânicas sejam elas orgânicas sejam elas panchamahabutas sejam elas vata pitikapa e a ideia básica do Ayurveda é que as substâncias vão se comunicar através de Gunas por enquanto a gente ainda não está entrando no conceito de Samana e Viches a gente vai fechar isso na semana que vem na próxima sessão mas a ideia é a seguinte se você pega uma água gelada essa água que você tirou da geladeira ela vai ter uma ação sobre o seu corpo a partir da qualidade da característica da organização no 3D espacial dela que a mesma substância química organizada de uma forma diferente vai ter uma ação diferente então a nossa cabeça ocidental ela tem uma perspectiva estruturalista da molécula da composição química e não dá dimensionalidade e não dá do organização espacial da molécula ok? como a nossa bioquímica ela nasceu primeiro no laboratório enquanto composição digamos assim a tradição ocidental atômica de você dizer quais são os componentes daquela molécula meio que solapa só com a neurociência se transformou um negócio assim radicalmente e o DNA então aí foi um aspecto mais além aonde essa noção de que as proteínas elas são uma uma organização espacial de elementos químicos que quando ela perde aquela espacialidade ela perde aquela função é apenas através da bioquímica genética que a gente consegue com facilidade conversar com o paradigma ocidental onde essa noção de forma da molécula é muito importante então anota aí essa palavra a forma de uma guna implica numa ação veja bem que eu não chamei de molécula agora o passo maior do Ayurveda vai ser o seguinte a forma de uma guna torna substantiva uma nova substância eu sei que ficou redundante mas vai fazer sentido já a forma de uma guna torna o purê de cenoura em uma palavra que você teria um substantivo comum exclusivo para aquilo por exemplo o leite o leite por mais que o leite o iogurte o queijo etc tenha uma composição química relativamente parecida do ponto de vista de que tudo é como é que é o nome disso em português laticínio diary certo é claro que umas você põe sal outras fermentam etc mas elas tem uma mesma matriz mas o gui é radicalmente distinto em termos de gunas do iogurte da manteiga etc ok então esse esforço de ter uma palavra enquanto gui em vez de ser leite gui como a gente faz purê de cenoura vocês conseguem observar que a gente não está chamando purê de uma outra palavra para cenoura a gente fez um esforço conceitual de criar a gente criar a palavra dói pra cacete não é um negócio muito simples ok então no sânscrito o processo de formação de palavras é muito mais fácil do que em português porque a estrutura da linguagem etc aí é um outro âmbito de discussão mas a noção é seria melhor que o purê de cenoura tivesse um nome tipo que nem em inglês a gente tem coriander e cilantro pra semente de coentro e folha do coentro essa ideia de ter substantivo comum é uma característica bem importante pra gente chegar ao seguinte status aerovédico a seguinte coroação aerovédico na medida em que você muda a guna você muda a substância essa é digamos assim o axioma aqui final na medida em que você muda a guna você não muda a qualidade da substância você altera radicalmente o nous se você quiser ir pro grego isso pra gente é fundamental pra gente conversar de alimentação ayurvédica mas isso é fundamental pra gente falar de tudo se você vai correr na praia como eu corri hoje às seis da manhã e o sol tem uma qualidade sobre a minha pele por conta da inclinação dele por conta do que seja se eu correr às sete a qualidade de temperatura e de inclinação vai ser outra se eu correr às oito a qualidade de temperatura e inclinação vai ser outra quantidade de umidade no ar etc e tal uma mesma corrida sei lá se eu corri hoje uns dez quilômetros mas que seja uma mesma corrida de dez quilômetros às quatro da manhã às cinco da manhã às seis da manhã às sete da manhã cada um desses horários o sol vai ter um nome diferente que nem os esquimós não os inuits tem sei lá sessenta nomes não sei quantos que eles tem pra neve e a gente tem digamos assim três pra sabe quando você vai chuva você tem chuvisco você tem garoa não sei o que etc e tal não é chuva garoa é garoa você consegue inferir uma ação distinta porque você fez o esforço das qualidades emergirem um outro substantivo e esse processo de substanciação das gunas é fundamental pra gente chegar à seguinte ideia a gente no Ayurveda pensa em guna e karma guna e karma meio que de alguma forma dão nome a novas matérias e não a forma ocidental como a gente pensa muito aonde a matéria pode ter vários adjetivos mas uma mesma essência grega aristotélica tá lá dentro porque digamos assim a gente tinha que estudar um pouco mais de filosofia pra isso fazer um pouco mais de sentido mas ainda assim o ponto central é o paradigma aristotélico substancial mais adjetivos perde a potência de chegar à essência do que o Tcharak digamos assim contribuiu pra medicina do Ayurveda que é você precisa saber qual é a guna e karma em ação ali e não exatamente qual é a substância a substância pra você é um abrigo de guna e karma e não exatamente o promotor da essência que você vai estudar lá o princípio ativo X e você vai tirar o princípio ativo X essa ideia de princípio ativo ela existe dentro de um contexto onde você tem uma estrutura central que você vai seccionar uma parte essa parte vai ter a ação que você precisa independente da parte e dentro da da visão digamos assim do Ayurveda sempre que você secciona algo você está mudando o guna daquilo porque ele está perdendo o aspecto holístico daquilo e ele vai funcionar de uma maneira diferente então o próximo passo vai ser a gente falar de samanya vixecha e samavaya que de alguma forma operacionaliza isso mas o primeiro aspecto é a gente entender o conceito de guna no Ayurveda como sendo de alguma forma gerador reverso de um drávia o Ayurveda pensa desta forma enquanto vocês ainda não tiverem entendido de cair da ficha do tipo ah, isso daqui eu entendi sabe, tipo caiu a ficha a noção é no Ayurveda você olha guna você olha karma se você está pegando um gengir uma cúrcuma ou se você está pegando um açafrão verdadeiro eles estão tendo guna e karma semelhante no sentido que você quer para o Ayurveda não importa se aquilo é cúrcuma ou açafrão porque a ação que você quer ela mora numa guna e a guna ela de alguma forma mora num drávia mas na medida em que você faz alterações no 3D da molécula por mais que do ponto de vista da composição química aquilo não se altere do ponto de vista farmaco ativo farmaco cinético farmaco que seja aquilo dali já gera uma ação diferente para o Ayurveda já está tudo diferente se você joga água morna na sua pele e você joga água quente se do ponto de vista da composição química aquilo é igual mas do ponto de vista da ação na pele é diferente para a gente já deveria ter um novo substantivo para dar nome àquilo e nós somos bem bons nisso bom o pessoal do youtube que sobreviveu a esse digamos assim essa aventura isso daqui é um oferecimento do capítulo 2 turma 5 aguardamos vocês na próxima turma do Ashui vamos às perguntas namastê do Ashui do Ashui do Ashui do Ashui do Ashui